E aí gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e afim de comer uma sobremesa que é feita em poucos minutinhos, com apenas três ingredientes, que fica linda, cremosona e saborosíssima. É bem rápido de fazer, no decorrer do vídeo já vai compartilhando a receitinha, deixa ela salva aí pra fazer também pro final de semana ou até mesmo pro seu Natal, porque é sucesso. Pra começar, eu já tenho aqui a travessa, onde que vai ser servida a sobremesa. Tenho aqui 400 gramas de doce de leite, eu comprei doce de leite pastoso, que vem com coco misturado. E aí eu começo decorando essa travessa, eu pego aqui com as costas da colher e vou passando uma porção do doce na lateral pra deixar mais charmosa ainda. Vou deixando esse espaço de mais ou menos dois dedos de um risco pro outro e aí vou decorando essa travessa. Esse doce de leite tá bem geladinho. Já tá decorado? Posso deixar ela reservada aqui e o doce de leite também. Tenho aqui agora uma caixinha de 200ml de chantilly pronto pra bater, tá bem geladinho, eu deixei de um dia pro outro na geladeira. E agora antes de começar a fazer a receita, eu deixei cerca de 30 minutos no congelador. Coloco aqui na minha tigela e com a ajuda da batedeira, eu vou bater até dobrar o volume e ficar bem cremoso. Ficou assim, dobrou o volume, eu vejo que o chantilly não cai, então o ponto é esse. Posso pegar de volta o meu doce de leite, colocar aqui, ó. Que tá gelado também, né? Que tá gelado também, porque aí a sobremesa fica pronta mais rápido e já fica no ponto. Rapidinho também. Bato novamente até misturar o chantilly com o doce de leite. Olha como ele fica bem cremoso nessa textura. Volto com a minha travessa pra cá. Vou despejar a metade desse creme aqui, ó, no fundo da travessa. Dá uma boa acertada. Se já tá ficando com água na boca, separa os ingredientes e faça por aí também. Curta a receitinha e não deixe de me contar em qual cidade você tá me assistindo. Deixo aqui de ladinho. Tenho aqui 15 bolachas de maisena. Eu vou molhar essas bolachas no leite pra elas ficarem macias. Molho aqui e vou espalhar essas bolachas molhadinhas por cima do creme. Pode ser bolacha de maisena de chocolate também. Se preferir, pode ser descoito de champanhe. Deixo essas aqui reservadas que eu vou usar pra decorar no final. Pego o restante do creme e distribuo aqui por cima. Vejam como a textura fica realmente cremoso, né? Perfeito. Vou espalhar novamente pra carretinha. Leve pra geladeira agora por cerca de duas horas. A dica é, quanto mais gelada, o mais gostosa essa sobremesa fica. Então, se você gostar mais geladinha ainda, pode fazer de um dia pro outro. Pode deixar três, quatro horinhas. Você escolhe o tempo. Depois que eu retiro da geladeira, finalizo a decoração com a bolacha triturada pra me deliciar. Sobremesa já geladinha. Aquelas outras bolachas eu triturei. Aí eu pego a bolacha, ó. E vou fazendo uma decoração aqui. Mas a decoração fica por sua conta. Se quiser colocar mais um pouquinho de chantilly, fazer umas pitangas com doce de leite. Pode ser. Vai usando sua criatividade aí na hora de fazer a decoração de sua sobremesa. Coloquei. Agora eu vou dar uma leve acertadinha assim, ó. Pra ficar mais fixo na sobremesa o pó aqui da bolacha. Depois de ter arrumado a bolacha, Eu tenho aqui um pouquinho de ganache. Coloquei no saquinho de geladinho. Vou fazer um desenho aqui, ó. Em diagonal. Mas é opcional. Só que deixa a sobremesa muito mais charmosa. Agora sim. Posso pegar meu pratinho. Uma colher pra me servir. Vê aqui, chega mais pertinho. Nossa, aqui é onde que eu tirava bem cremoso, né? Olha a perfeição dessa sobremesa, meu povo. E o detalhe do doce de leite vindo junto. Que divina. Olha. Nossa, aqui. Líceo. Sensacional. E já posso, né? Já posso? Pode. 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 Nossa, fica muito boa. Cremosa, né, planta? Cremosa. Mas é cremoso. E vocês têm que fazer aí pra experimentar. E aquilo que eu falei. Quanto mais geladinha, mais saborosa essa sobremesa fica. Espero que tenham gostado. Compartilhe. Se fizer na ceia do Natal, poste sua foto. Marque no Instagram, no Receitas da Tata. Se não for na ceia do Natal comendo, faz aí pro final de semana que a família vai se surpreender. Tanto com a aparência, quanto com o sabor. Compartilhe com todo mundo. Porque agora, tá na hora da mamãe ficar se deslizinhando por aqui, ó. Até acabar. Tchau. Tchau. Tchau.